Não adianta negar, porque eu sei que você gosta Não adianta negar, porque eu sei que você gosta De piroca, 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 piroca Porque eu sei que você gosta Não adianta negar, porque eu sei que você gosta De piroca, 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 piroca Nem foi no ouvido e já tá me citando a besta E só cateca, cateca, cateca Vou cateca e só cateca E só cateca, 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 cateca Vou cateca e só cateca, cateca, cateca Vou cateca É o DJ Nano, tá? Só maladeza Só maladeza Não adianta negar Porque eu sei que você gosta Não adianta negar Porque eu sei que você gosta De piroca, 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 piroca De piroca, piroca, piroca Não adianta negar, porque eu sei que você gosta Não adianta negar, porque eu sei que você gosta De piroca, 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 piroca Nem foi no ouvido e já tá me citando a besta Só cateca, 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 cateca Cateca, cateca, vou cateca e só cateca É o DJ Nano, tá? Só maladeza Só maladeza Só maladeza Só maladeza Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo